Sejam bem-vindos a mais um podcast dos cursos do IPBJA. Recordar que este podcast faz parte de uma série de 48 entrevistas aos estudantes que integram ou que representam cada uma das comissões de curso dos TESPs e das licenciaturas, assim como de estudantes de pós-graduações e mestrados. Nestes podcasts, transmitidos a partir do estúdio de rádio da área científica das artes na Escola Superior de Educação, contamos com a colaboração dos docentes e investigadores da área dos mídia, nomeadamente Tiago Nunes e Nelson Nunes, a quem agradecemos desde já o seu imprescindível contributo. Ao longo destes episódios vamos abordar temáticas relacionadas com a integração académica e o sucesso académico. Trata-se de um projeto desenvolvido no âmbito de uma das atividades do projeto Inória, dinamizadas por uma equipa do Gabinete de Imagem e Comunicação do IPBJA. Hoje o destaque vai para o TESP de Som e Imagem e são convidadas nesta edição do podcast a Daniela Leitão, do primeiro ano deste TESP, e a Inês Borges, do segundo ano. Olá, sejam bem-vindas. Portanto, explicar-vos que o que se pretende nesta breve conversa de seis minutos é que enquanto alunas da comissão de curso vocês possam transmitir a quem nos está a ouvir um testemunho daquela que é a vossa experiência enquanto alunas do IPBJA. Portanto, pedia para começarmos aqui a nossa conversa que partilhem uma ou várias experiências sobre como é que foi a vossa integração aqui no IPBJA. Quem é que quer começar? Daniela, que és aluna do primeiro ano, como é que foi aqui a tua integração? Começar por dizer que foi uma experiência muito boa. Não tinha perspetivas sobre o que iria acontecer. E, no geral, foi muito boa a minha integração. Gostei muito dos alunos do segundo ano terem-nos recebido. E, no geral, correu tudo bem. Inês? Eu acho que como vim de uma zona completamente diferente, para mim, acaba por ser acolhedora. E também, na altura, fui bem acolhida pelos meus colegas de turma, neste momento. Por isso, acho que a nível de integração foi muito bom. Tu vens de onde, Inês? Seja na Mazeira Aveiro. Aveiro. E, olha, já que a Daniela é aqui de Beja, mora aqui em Beja, tu que és de fora, achas que as atividades que são dinamizadas ou preparadas todos os anos pelo Instituto Politécnico de Beja, no sentido de acolher estes novos alunos, são positivas, são importantes? Fala-nos um bocadinho disso. Eu acho que são sempre importantes, porque faz com que as pessoas que sejam de fora, como, por exemplo, eu, conheça mais aqui o ambiente daqui e já haja atividades para pessoas que são um bocado mais retraídas e acabam por abrir-se mais e saber mais sobre este espaço e de onde é que se situa, porque quando mudamos para uma cidade completamente diferente, queremos saber onde é que se situam as coisas e até mesmo depois conhecemos o que está à nossa volta. Então, acho que é muito... tem muito benefício. E, Daniela, a tua recepção, quando tu vieste para cá, tiveste uma sessão de apresentação, conta-nos como é que foi. Qual o importante foi, por exemplo, a visita aos serviços aqui do IPBJ? Foi muito importante esta visita, pois eu não conhecia o recinto, não conhecia as várias escolas que existiam dentro do Politécnico. não sabia o quão grande podia ser e os serviços acabam por ser, Daniela, na tua opinião, importantes nesta integração, porque sem os serviços, possivelmente, muita coisa seria diferente, não é? Sim. É importante ter este apoio por parte dos serviços Inês, concordas? Sim, eu acho que sim, porque, é como eu já disse, acabam por nos ajudar a adaptar e a saber mais informações sobre aquilo que é necessário. Então, acho que é sempre essencial eles apresentarem essa parte. Inês, eu sei que tu não estiveste cá, mas tens o feedback dos teus colegas, tu que és aluna do segundo ano, como é que foi feito este ano o acolhimento aos novos alunos do vosso curso? Pelo que os meus colegas me disseram, foi dar uma breve introdução do que é que nós aprendemos no primeiro ano, como é que foi o primeiro ano e o que é que eles podem esperar e acabamos por também dar algum conselho, eles acabaram por dar algum conselho de como é que eles podem gerir este primeiro ano, para eles aproveitarem este primeiro ano, acho que foi mais ou menos dentro disso. E olha, Daniela, voltando aqui a esta integração, a esta experiência que tu tens enquanto aluna de primeiro ano, relativamente a professores, o que é que nos podes dizer? Como é que te sentiste? Posso dizer que são muito diferentes dos professores do secundário, neste momento eles pedem mais esforço da nossa parte, mas apesar disso sei que irão tirar todas as nossas dúvidas e irão nos ajudar no que puder. São disponíveis, é isso que queres dizer? Ok. E digam-me uma coisa, vocês estiveram presentes, por exemplo, no espetáculo de Boas-Vindas este ano? Sim. E o que é que achaste, Daniela? Foi sensacional, foi uma experiência que nunca tinha vivido, acho que também serviu para eu socializar mais com outros colegas, tal e qual como num jantar que eu tive, no jantar do curso, também serviu mais para socializar com outras pessoas, com outras pessoas dos outros cursos e no geral foi muito bom terem criado este evento. A nossa conversa está a chegar ao fim. Vocês têm, assim, alguma sugestão de outras iniciativas que gostassem de ver aqui implementadas para acolher os novos alunos? Eu acho que o que estão a fazer agora já é bom, porque acaba por incluir as pessoas e não ser demasiado. Então, eu acho que o que estão a fazer agora é o necessário e depois também, dentro de cada curso, como a Daniela estava a dizer, era fazer jantares de curso, que ajuda bastante e a dinâmica é sempre muito diferente, acho que isso aí ajuda. Por isso, o conselho que se calhar posso dizer para todos os cursos é organizar eventos que envolvam os cursos. Um momento de convívio. Sim. Ok, Daniela, concordas? Sim, completamente. Obrigada pela vossa partilha, chegámos ao fim da nossa conversa, dizer ainda que todos os podcasts vão ser partilhados na IPBGTV, o nosso canal do YouTube, passem por lá e subscrevam, despeço-me agora dos nossos ouvintes, obrigada por estarem desse lado e contamos convosco no próximo podcast, até lá.